Olá a todos, eu sou o Diogo. Neste episódio entrevistei uma jornalista de videojogues. Tem o seu canal de Youtube em que fala de videojogues de variadas formas, vídeos de reviews, notícias e mais. O seu blog pessoal em que partilhou os seus vídeos e onde começou o seu processo de escrita, que hoje em dia fazem sites como a Squared Potato, de que tem feito parte desde o início de 2019. Em nome das batatas, também a podem ver em vários episódios como entrevistadora em eventos de videojogues. E este ano realizou um dos seus maiores sonhos que era aparecer na televisão, como foi o caso num episódio do gameplay da Advanced. Mas hoje estamos aqui para falar mais a fim sobre quem ela é como pessoa. Vamos ler isso? Olá André, a ser muito bem-vinda aqui ao nosso pequeno espaço. Eu só disse muito bem-vinda e isto aí está tudo pronto. Bem-vinda. É isso. Alô, obrigada por me receberes e não te preocupes que isso está a dizer palavras repetidas é muito comum. Eu já tive uma rubrica na rádio a sei o que é que isso é. É muito bom. Pronto. Não faz mal. Então, vamos começar da forma mais café da tarde possível. Qual é a tua bebida hoje? É assim, eu simplesmente recurri a uma caneca com água. Eu não sei se conseguem ver o que é que está aqui escrito. Ai, opa. Está tipo, efeito. É assim, só para dizer, esta caneca não é a minha. Eu recentemente mudei-me para este apartamento e a caneca estava aqui, dentro do armário da cozinha. Mas achei engraçado porque eu acho que muitas pessoas não devem ter. Não. É assim, se calhar nas caudas de arranha, se calhar, não sei. É capaz, lá, de tudo. Não se pode falar muito disso aqui, mas pronto. Espero que o YouTube não censure. Não, não. Se ainda não censurou metade do que eu fiz aqui com os convidados, está tudo bem. Então, Andréia, para começar, falei um bocado de ti e o teu passado, o que fizeste até chegar aqui a onde estás hoje. Ok, até este momento. Portanto, eu sou a jornalista de videojogos. Eu, desde que estava no ensino secundário, que mais ou menos já tinha a noção que queria seguir algo relacionado com esta área. Já vou contar o episódio que ajudou a desenvolver esta minha vertente. Eu, quando fui para a Universidade de Ciências da Comunicação, que é jornalismo, e depois pedi a criar um blog que estava dentro da área, onde fazia análises de videojogos, escrevia artigos. E, eventualmente, isso chamou a atenção de uma CEO aqui do Algarve, que possui um projeto que é a Squared Potato, que é dedicado ao jornalismo geek, no geral. Ela disse que gostava muito do meu blog e que eu tinha, na altura, escrito um artigo sobre um bar aqui no Algarve, em Faro, que era de Sports e tinha recentemente fechado. Escrevi um artigo totalmente dedicado a isso e ela elogiou-me. E, depois, ela também deu-me a conhecer o projeto dela. E, posteriormente, abriram candidaturas para o projeto. Eu acabei-me por me candidatar como jornalista de videojogos. E ainda continuo com esse projeto. Eventualmente, quando estava perto, terminei a minha licenciatura. Também fiz um estágio curricular no próximo nível. Só que, depois, entretanto, passei outra vez por este projeto, que eu gosto muito. E é isso. Ah, ok. Está bem. Então, vamos começar com o que é que tu fez entrar, então, assim, mais a fundo no universo dos videojogos? Eu comecei muito novinha. Ok. Tinha por aí 5 anos de idade e, pronto, o meu pai já era gamer, por influência de um amigo dele. E o primeiro jogo que eu joguei, acredito que só não, foi o GTA Vice City. É um bom jogo para começar. É um bom jogo. Sim. Não é propriamente mais indicado para pessoas da minha idade, na altura, mas... É assim, na altura era muito novinha e ainda não percebia patavina daquilo que estava a acontecer. Não sabia falar inglês. Assim, coisas menos apropriadas para uma criança da minha idade. Eu não percebia. Eu até tinha medo de estar a conduzir os carros. Eu, para ir a locais, nas missões, eu punha-me em cima dos carros dos NPC. Nos NPCs. Ah, ok. E, pronto, derrascavam-me por aí. Mas, pronto, eu gostava muito desse jogo e joguei-o imenso às vezes. Estava muito daquela vibe dos anos 80. E as músicas que passavam na rádio eram top. Eram mesmo muito boas. Ok. E também aquele estilo neon da cidade iluminada à noite e estar a conduzir o carro à noite a ouvir aquelas músicas a bombar. É uma sensação ótima. Eu adoro esse jogo. Ok. Então, tu começaste logo em grande escala. Com um GTA, assim, até bonzinho. É muito bom. Ok. Então, olha. Vou-te mandar aqui já para a armadilha. E fazer a primeira pergunta da casa. Divide os jogos que é. Andréia, o que é que é um jogo que tu, por muito que muita gente goste, tu detestas? Não consegues jogar, meter-lhe a vista em cima. Eu diria que é o Fortnite. Ok. Está bem. Aceito. Não, mas isso acontece não só com o Fortnite, mas no geral, assim, jogos muito Battle Royale. Battle Royale, sim. Só dedicados ao online e que não têm, assim, muita história por trás. Não sei. Simplesmente não pegam. Eu não gosto muito de jogar jogos, assim. Eu gosto de jogos que tenham uma boa narrativa, personagens bastante desenvolvidas e que deixem a marca na nossa vida também. Tenham alguma coisa para nos transmitir, alguns valores. E acho que o Fortnite simplesmente não é esse jogo. Desculpem, fãs de Fortnite, mas... Não, não, não. Deixa estar. Com essa resposta, tu estás muito bem. Já tive aqui algumas que picaram um bocado mais a fogueira. Então está tudo bem do teu lado. Então, agora passando assim, para tentar te soltar um bocado, qual é um jogo que tu recomendarias às pessoas, pelo menos, a experimentar uma vez na vida? Essa pergunta é difícil. Assim, eu diria, talvez, Silent Hill 2. Eu sei que muitas pessoas, se calhar, não gostam de jogos de terror, só que... Na altura, quando experimentei, o jogo foi daqueles jogos que me impactou muito, principalmente pelo final. Eu não quero estar a dizer muito spoiler, mas... O jogo estabelece muito aquela cena que tu pensas sempre que estás no bom lado da narrativa, só que depois tem aquela plot twist que muda tudo e pronto. Tu não és assim. A personagem não é tão boa pessoa como tu pensas que ela é. E isso cai de uma maneira muito drástica. E todo o simbolismo por trás do jogo, tudo aquilo que o jogo ensina, mesmo sobre a vida, como devemos encarar a vida. Sim. Pronto, e Silent Hill também tem muito aquele lema quando as pessoas vão para lá, quer dizer que cometeram alguma coisa, cometeram algum evento mau, mas não querem reconhecer isso, não querem reconhecer que cometeram aquele evento mau e não conseguem viver a vida deles em frente por causa disso. E Silent Hill, a cidade, acaba por ser uma espécie de lema que as pessoas vão para lá, vão reconhecer aquilo que elas cometeram no seu passado, vão resolver-se a si mesmas para conseguir viver a vida de uma forma mais leveza, menos carga em cima. E é muito interessante todo o simbolismo que tem, por exemplo, todos os inimigos, nós pensamos que eles são muito maus, os adversários e os monstros que aparecem, mas tudo tem um simbolismo e tudo faz parte da cabeça da personagem que estamos a jogar. Tem tudo uma importação. E acho isso muito interessante. Eu acho que Silent Hill, totalmente o 2, é um jogo muito bem feito e eu gostava muito de ver mais jogos assim, a serem desenvolvidos dessa maneira. E a Bada Senhora também é bastante boa. Ok, e forma muito boa de falar, sem grande spoiler, mas tentando tocar ali no assunto. Sim, sim. Pronto. Assim, como jornalista tem que ser assim. Pois. Então, como jornalista, cansaste da, como eu lhe chamo, a tempestade que passámos, em que praticamente todos os jogos, assim, de grande nome, que víamos a sair, era tudo remasters ou remakes. Qual foi a tua opinião desse momento? Isso ainda continua a acontecer um bocadinho. Sim. Todos os meses saem remakes, remasters, realmente, acabo como está a dar em grande nesse assunto. Pois está. E eu acho que é bom quando realmente tem alguma coisa que precisa ser mudada, se calhar. Por exemplo, a Capcom estar a fazer remakes dos jogos mais antigos Resident Evil tem algum sentido, pelo menos até o Resident Evil 3. Sim. Pronto. A partir daí, acho que não vale muito a pena. E já estavam alguns rumores a dizer, ah, vou começar a fazer o remake Resident Evil 4. Há jogos que simplesmente não precisam ainda, e Resident Evil 4 é um desses jogos, tem ainda muito bom aspecto. E tem mecânicas boas, o jogo é fácil de ser jogado, não é preciso, assim, não ficamos muito atrapalhados com as mecânicas. Mas e depois também há outras empresas, como por exemplo a Hangar 13, que decidiu fazer, pronto, se decidiu fazer o remake de Mafia 1, isso foi excelente ideia, ok? Excelente ideia, porque na altura quando eu joguei o jogo era muito difícil. Mas e depois também decidiu, ah, pronto, vamos fazer o remake de Mafia 1, vamos também trazer o Mafia 2 e o Mafia 3 aqui à equação e vamos fazer um remaster desses jogos. E são jogos que ainda estão bastante atuais, não precisam, e eles não mudaram literalmente nada, nada. Pois. E acho que assim não vale a pena. Eu ia, sim, eu ia falar disso agora, porque, muito engraçado, é o meu jogo favorito de sempre é o Mafia. E, assim, eu, por acaso, quando andava nos tempos da Portal Gamer, eu já contei isto, perguntava-me, se eu fizessem um remaster de um jogo da tua infância, qual querias? Eu, o Mafia 1, claro. E depois aconteceu, e eu fiquei, tipo, um puto todo animado com a notícia. E isso levou-me a arranjar a trilogia, o remake do 2 e o 3, tipo o 3, pronto. O 2, supostamente, teve muita confusão. Eu não vi muito isso, mas entendo haver imagens que o 2, pelos vistos, pioraram um bocado, em termos de gráficos, 2, dos pet, e assim, o 3 continua igual, mas voltou a seguir por algum motivo, cash, em greve, tal, não sei, foi algo assim. Sim, mas... É para vender. Pois, mas, por acaso, eu notei que tu falaste sobre o Mafia 1, o original, no teu blog. No teu o quê? No blog. No teu blog? Ah, sim, 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 tenho uma análise, assim, um bocadinho meio amadora do jogo. Sim. E agora, ia-te perguntar, então, o que é que te levou a criar o teu blog? É, sim, na altura, todos os meus colegas, pronto, a maior parte deles queriam abordar para o jornalismo, estavam a criar blogs sobre aquilo que eles mais gostavam, e eu decidi, olha, por que não, também vou tentar criar um blog, sobre jogos, falar sobre jogos, parece algo que eu vou gostar. Sim. E, basicamente, foi isso, e agora eu utilizo mais para estar a partilhar os vídeos que eu publico no YouTube, porque já, pronto, já escrevo agora para outros sites, por isso, não vale a pena estar a escrever também para o blog. Quer dizer, vale a pena, mas, pronto, para não estar sempre a escrever, a escrever, a escrever, também, agora estou mais focado a gravar vídeos. Ok. E, falando nos vídeos do YouTube, então, toda a gente consegue lá ir e ver o conteúdo que tu tens, neste momento, o que eu te perguntei, no mundo perfeito, qual era o tipo de conteúdo que tu trarias ao teu canal, que não conseguiste ainda trazer? Deixa cá ver, se calhar é um podcast. Ok. Sim, eu tenho algumas coisas planeadas, sabes, se calhar aqui também, como tu tens este formato de podcast no teu canal, estava a pensar um dia fazer isso, era muito fixe, por exemplo, estar a fazer um podcast com a mesma estrutura, do What's Good Games, que é um podcast que eu já tenho vindo a acompanhar há algum tempo, e eu sou a grande admiradora da Andrea René e da Britney, e assim, estar a reunir, assim, um grupo de raparigas dentro da indústria, a presença de jornalismo, que eu mudei muito bem, e depois estar a fazer um podcast com elas e estar a falar jogos e notícias, acho que seria interessante. Acho que há uma coisa que ainda não se viu aqui em Portugal, e, não sei, assim, mais conteúdos, é uma coisa que vai surgindo, assim, devagarinho. Sim, eu entendo. Eu entendo, assim, séries, assim, grandes, eu só sei é que vídeos de jogabilidade, não, porque isso é algo que já é, já muitas pessoas fazem, e eu gosto mais de fazer pela parte do comentário, estar a dar a minha opinião, porque isso acho que é algo mais único, não sei. Sim, eu entendo, o que eu quero dizer. E, tal como já falaste antes, tu já dava muito a tua opinião, por assim dizer, falavas que tinhas o teu projeto, que era o online, na situação da rádio Rua FM. Isso bem? Sim, sim. Ok. É isso aí. Online FM. Estava um bocado na dúvida. O que é que te deu a coragem de avançar com esse projeto? É assim, era mesmo aquela cena de estar a tentar experimentar algo novo, algo que nunca tinha feito antes, sair completamente fora da minha zona de conforto. E eu sempre tive esta voz fininha, pronto, que não é, assim, por vezes muito ao nível pela maioria das pessoas. E eu decidi fazer esse projeto, inicialmente eu tinha uma parceira, só que, pronto, acabei por estar a fazê-lo sozinha e também a estrear o projeto sozinha. Ok. E foi uma experiência muito fixe, porque estar a ouvir a minha voz na rádio, uma voz tão fininha pela primeira vez, algo que nunca esperava para a minha vida, mas aconteceu. Sim. E depois, para além disso, ajudou-me a desenvolver em várias áreas diferentes, não só do jornalismo, como também da comunicação. Eu, por exemplo, tratava das redes sociais, dos designs, dos posts, eu convidava também as pessoas, tal e igual como também a fazes com o teu podcast. Sim. Gravava, editava, amplificava o som, praticamente eu tratava tudo. E acho que isso foi uma experiência incrível para estar-me a desenvolver em várias áreas da comunicação. Eu pensava que ia só ser, sei lá, uma espécie de locutora de rádio apresentadora, mas acabei por estar a ser, a passar por várias profissões diferentes na área da comunicação por causa disso. E foi muito fixe. Ok. E também convidei pessoas bastante interessantes. Ainda bem. E agora falando sobre, talvez, o motivo porque és mais reconhecida, então, de ser jornalista e escreveiros para a square de potato, o que também é, assim, um side note, eu tenho um, não é um gosto, assim, eu tenho um gosto especial por esse site, porque foi dos primeiros sites a falar sobre um videojogo em que eu trabalhei. E isso, após que não sabias. Não, por acaso a gente temos aquela rubrica que é o Jogos PT. Sim. De vez em quando fazemos entrevistas aos jogos nacionais, ou mesmo que falamos dos jogos em si. Epá, eu não sei se já tem entrevista esse que é isso. Não, não. Ok, ok. No meu caso só postaram o Press Kit. Era o Peanut Effect. Ah, ok, ok. Ah, ok. Ok, não estou a ver, mas depois vou pesquisar. Está bem. Com certeza. Eu cheguei a entrevistar dois jogos, se não me engano. Acho que já ia ser uma entrevista de um, mas acho que o outro ainda estou à espera das respostas. Ok. Mas, já. Está bem. Nós temos esse também no site. Depois tenho que espreitar o jogo. Está bem. Eu recomendo. É bom. Não te vais arrepender. Mas isso é interessante. Também já passaste pela parte da comunicação na área dos videojogos. Agora também estás dentro de uma empresa indie. Ajudar a desenvolver o jogo. Isso é bastante interessante. Sim. Já estou a pensar na pergunta. Afinal. Ai, essa pergunta também está com medo. E também, então, de fazer as perguntas, por analista e assim, também vou-te a demitir. Estive a ver o Austeril 2019 no teu canal. Gostei muito. Achei piada. É algo que eu gostaria de conseguir a fazer. Mas, pronto, com isto da pandemia, está muito difícil. E pronto. Tenho duas perguntas para te fazer sobre o trabalho de jornalista. A primeira é, se só entrevistasse alguém que em bom português te caiu a boca de estares ali a falar com aquela pessoa. Ok, mas cair a boca... Como assim? Assim, tu ficaste do tipo... Estava a atrapalhar? Não, do tipo... Eu estou a falar com isto... Como normalmente as pessoas ficam quando conhecem alguém assim famoso. Ou que é muito conhecido. De uma área. Estar assim? Muito overwhelmed. Sim, isso. Ok. Eu diria que foi... Logo na primeira cobertura de evento que eu fui fazer. Webber Animo 2019. Ok. Eu, na altura, fui fazer a cobertura, mas não sabia que ia fazer uma cobertura de evento. Eu tinha preparado as perguntas, mas eu pensava... Epá, não sei o que vou fazer as perguntas. Deve ser outra pessoa qualquer. Não. Sim. Deram-me o microfone e disseram... Andréia, joga-te às pessoas. Tente aí cosplayers. Tente aí pessoas a participar no evento e faz perguntas. E elas... Ok. E depois no final da cobertura eu fiquei surpreendida quando descobri a última hora que entrevistaram o atual RP da Nintendo, que é o Gonçalo Brito. Ah, sim, sim. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não tinha preparado perguntas nenhumas. Foi completamente tudo improvisado. Mas eu acho que correu bem. Ah, sim. Deve ter ocorrido. Se não tivesse ocorrido, tu sabias. Sim. Porque Portugal é assim. A cena é que no final, ele disse que eu era intimidadora. Eu não sei se eu disse isso no sentido positivo ou negativo. Ui. Mas Gonçalo Brito peço desculpa se foi intimido. Opa, acontece. Olha melhor. Nunca sabe o que é. Não sei. Acho que calhar estava com uma cara muito séria porque era a primeira vez que estava a entrevistar-me assim uma figura importante. Sim. Talvez foi isso. Ok, entendo. E a segunda pergunta então é qual foi o evento que tu mais gostaste de ter gastado, basicamente? Ok. Eu diria, é assim, apesar do Iberanime estar aqui guardado no fundo do coração e já ter ouvido várias vezes a ele, eu gostei bastante de ir ao Vorta no Game City porque eu acho que em termos de organização estava muito melhor. e eles pensaram literalmente em tudo, é cada parte da cidade dedicada a uma área do gaming. tinhas tipo o VR, o retro, os jogos de tabuleiro e aquilo estava muito criativo e também a maneira como eles trataram, por exemplo, as pessoas que iam lá trabalhar, tinha tipo uma área só dedicada a nós, com comida, com espaço para relaxarmos. É lá. Mesmo para trabalharmos e escrevermos. Eu sentia-me como se fosse assim, tipo um VIP lá. Um VIP, pois. É pá, estava muito fixa. Eu gostei muito da organização que eles fizeram com o evento e também a criatividade que eles puseram em todos os cantinhos. Estava muito engraçado, eu gostei. Ok. Pois sim, com comida, quem é que reclamava disso? Meu Deus. Comida de vorta. Pois, ainda parecia-me isso. Então, olha, vamos aqui para um momento assim um bocado mais pessoal, falando da tua vida. E se gostavas de contar assim um momento que tenha acontecido, positivo ou negativo, que sintas que tenha marcado quem tu és hoje. Sim, eu tenho um momento em mente, que foi literalmente o que direcionou o meu percurso para jornalismo e videojogos. Sim. Porque eu, apesar de jogar muito novinha, eu sempre fui uma rapariga muito tímida. Eu não tinha coragem, por exemplo, quando eu via grupos na escola, ainda por cima, a maior parte das vezes, rapazes, grupos de rapazes a falarem sobre jogos, eu estava assim a ouvir o que eles diziam, estava assim a reconhecer jogos que eles falavam. E depois tinha aquela vontade de falar, mas não conseguia, porque simplesmente não me estava a imaginar, de repente, olá, eu sou a Andréia, gosto de jogos, prazer em conhecê-vos, não vos conheço lá, mas não falo mal, gosto de falar de jogos. Não, eu não era capaz de fazer uma coisa dessas. E também, na altura, eu estava-me com raparigas, só que essas raparigas não tinham interesse em videojogos. E mesmo quando eu puxava o assunto, elas normalmente, pronto, mesmo por não gostarem, não pegavam muito no assunto e passavam logo para o outro, não por mal, mas porque elas simplesmente não tinham interesse nenhum naquilo. Só que depois, só quando estava no ensino secundário, a meio do ensino secundário, é que eu tive uma professora minha de inglês que deu a liberdade total de fazermos uma apresentação sobre qualquer coisa, que nós gostássemos. Eu, obviamente, fui logo perguntar, eu posso fazer sobre um videojogo? Ela disse, sim, obviamente, sim, faça o que quiseres. Eu disse, ok, vou escrever o Tomb Raider Reboot. E quando eu cheguei lá, apresentei aquilo com muita garra, com muita paixão, porque era a primeira vez que eu estava a falar abertamente sobre algo que eu gostava imenso, que era um videojogo. E comecei a falar, não só do jogo, mas toda a minha jornada dos Tomb Raiders, e como é que eu adorava aquilo desde pequenina, e como é que a Lara Croft tinha influenciado a minha vida completamente, e eu adorava com todo o meu coração. E depois eu notei que, à medida que eu estava a falar, várias pessoas estavam, assim, a ouvir e a identificar-se com aquilo que eu dizia. Até a minha professora participou, a minha professora estava tipo, you go girl, eu também gosto de Lara Croft, eu gosto dos filmes, bora. E pronto, eu senti aquela energia muito positiva, e muitas pessoas identificarem-se com aquilo que eu dizia. E depois eu pensei, era muito difícil se eu pudesse seguir algo que estivesse relacionado com isto. Eu poder escrever, falar, ou mesmo as duas coisas ao mesmo tempo, não sei, sobre videojogos, de ver pessoas do outro lado se identificassem com aquilo que eu escrevia, ou dizia. E pronto, eventualmente acabei por descobrir que o jornalismo de videojogos é algo que existe, com um exemplo lá fora que eu gosto muito dela, é a minha grande role model que é a Alan Appears, e eu identifico muito com ela e com o percurso dela, e pronto, é um role model que eu uso para guiar o meu percurso cá em Portugal também. E tem sido uma jornada fantástica. Eu tenho andado a gostar muito, e é sempre em frente. Ok, ainda bem que tens gostado. E vamos acabar então com a última pergunta da casa, que é, Andréia, o que é que nunca, nunca pode faltar em tua casa? É, obviamente, que é nas minhas consolas. Ok, pronto. E por isso, a eletricidade para elas funcionarem também. Ok. Pois pronto, sim, Playstation. Pronto, está a resposta dada. Vamos então ao segmento das perguntas dos amigos. E vamos aqui então às perguntas de uma pessoa chamada Inês. Ok, sim, conheço-me muito bem. Ok, ainda bem. Ela também te deixou uma mensagem. Diz que está muito orgulhosa de ti e que quer que tu continues a lutar por aquilo em que acreditas. Acredito, pô. Pronto. Espera, eu vou tentar chorar. Eu vou beber água. Ok, eu também aproveito, vou dar aqui um gol. Acabou o momento. Foi uma mensagem muito querida. Obrigada, Inês. Eu também estou orgulhosa de ti. E agora vamos às perguntas que... Ela pergunta-te assim. Como é que te sentes por seres tão boa no campo dos videojogos, mas depois estares sempre a perder no Monopoly? O Monopoly também é uma questão de sorte, ok? Ok. É tirar os dados e ver o que é que calha melhor. Por isso, com jogos mesmo, pronto, jogos, console, virtuais, eu posso controlar um bocadinho melhor o esquema, não é tão abaixo de sorte. Por isso, aí está, Inês, isso não é uma questão de ser boa, não, é uma questão de sorte. Ok. E agora a segunda e última pergunta. O que é que achas que conseguias acabar primeiro? O Final Fantasy X ou uma tosta mista do favo de mel? Eu acho que a tosta mista, acho que sim. Não, porque eu sou muito lenta a comer, eu sou sempre a última a acabar as refeições e sempre que eu vou sair com as minhas amigas, incluindo a Inês, elas ficam a olhar para mim, tipo, Andréia, despacha-te, Andréia, já toda a gente acabou, tipo, temos mais coisas que fazer e às vezes tenho que ir, tipo, com a comida na mão lá para fora atrás, para terminar ainda. Mas sim, e o Final Fantasy X também cuidou-me muito, porque eu comecei a jogar esse jogo já novinha, ainda estava, sei lá, no ensino básico, ainda não me lembro. E depois eu cheguei mais ou menos a meio do jogo, e o jogo é super difícil, na altura, quando eu joguei era mais novinha, eu demorava um bocadinho mais tempo a compreender aquilo tudo, pronto, para mim era super difícil. Eu cheguei àquela parte em que, pronto, estava a haver um casamento, e não vou estar a dizer mais nada, não quero dar spoiler. E estava a enfrentar um boss que vinha antes disso, e depois, entretanto, a minha PlayStation 3 deu o berro, os safes foram-se todos à vida. E depois eu fiquei, pois, eu agora para estar a começar isto tudo de novo, ainda percebi-me um jogo bem difícil para mim na altura, pronto, e vai demorar um bocadinho. Mas este ano, não, este ano não. O ano passado eu decidi dar uma second chance, uma segunda hipótese ao jogo, e aposto-me que não era assim tão difícil. Eu não sei se era o que era um bocadinho má burrinha na altura, não sei, mas eu não achei o jogo agora difícil, ainda é a segunda vez que eu o joguei, e terminei, e adorei o final, chorei muito. E sempre que vejo o final no YouTube, também choro ainda, choro todas as vezes, nunca dá para falhar. Recomendo o jogo. Ok. Muito pouco. Está bem. E isto foi então da Inês, um abraço para ela. Para si, um beijinho. E com isto vamos às perguntas do Chico, que é o teu namorado. Ai, comente, comente. E a primeira pergunta dele é, quais os ou as influencers que mais acompanhas? Eu já estive a dizer algumas. Sim, algumas já. Pronto, influencers, pronto, infelizmente ainda não tenho assim nada aqui dentro do nosso país. Tenho uma pequenina, que é a Junglist, a vi, que já esteve a trabalhar na BGamer, mas agora está na Glitch Effect. Ok. E desta vez eu disse bem, eu reparei com um outro podcast que eu disse mal, mas Glitch Effect é isso. E depois lá fora tenho a Alana Pierce, que é daquelas pessoas que começou completamente do zero. Ela também fez para merecer o lugar na indústria dela. Ela estudou, ela trabalhou em projetos pequeninos. Foi subindo a escada para conseguir agora os lugares maiores. E eu admiro-a muito por isso, porque são esse tipo de pessoas trabalhadoras e que fazem por merecer as coisas que nós precisamos para a nossa vida, também para motivar. É o caminho mais justo. E eu gosto muito dela por causa disso e também identifico-me muito com ela, porque ela seguiu o curso de jornalismo. Eu também segui o curso de jornalismo. Ela também começou em projetos pequeninos. Eu também comecei em projetos pequeninos e gosto bastante. Estou a gostar bastante da experiência. E pronto, um dia também espero ter a mesma sorte que ela, quem sabe. Depois também tenho a Andrea René, que tem um nome parecido ao meu. Mas ela também é muito fixe e ela é considerada the busiest woman of the industry, que é a mulher mais ocupada da indústria. E é mesmo que ela já passou em muitos projetos diferentes e agora ela tem um podcast que é o What's Good Games, onde ela reúne as raparigas e fala sobre tudo e mais alguma coisa dentária, dos videojogos. E depois também tenho outra role model, que foi talvez a primeira apresentadora a estrear-se na área dos videojogos, que é a Jessica Chobot. Foi a primeira apresentadora da IGN, ainda com a IGN ainda estava a formar-se, digamos assim. E não era aquela empresa gigante que é agora. E ela ajudou a estabelecer esse caminho para raparigas também começarem a entrar na área do jornalismo de videojogos. Começou a construir esse caminho, a normalizar esse caminho. E eu gosto muito dela por causa disso e a garra que ela tem, a paixão que ela tem e também ela é a lutar por aquilo que acha que é mais justo. E eu gosto muito dela por causa disso. Ok. Acabou a lista? Acho que sim. Por enquanto. Espero que seja mais role model. Sim, claro. Então vamos passar à próxima pergunta, que é qual a personagem de videojogos que mais te marcou? Essa é a tipo, é um bocadinho óbvia também. Já te vou falar um bocadinho dela também. Ela era Croft. Sim, talvez. Desde pequenina, que sempre quis ser como ela, jogava jogos, muitos jogos dela. E sempre vi ela como uma grande lutadora, uma mulher persistente, inteligente e também sexy, orgulhosa dela própria. E no fundo era esse orgulho que ela tinha em si mesmo, aquela... como é que eu ia dizer? Aquela garra. Sim, aquela garra. Ela sabia exatamente aquilo que ela era, ela ia atrás dos objetivos e não havia nada que impedia de alcançar aquilo que ela queria. E com esse modelo de pensamento, ela ajudou-me a ultrapassar vários obstáculos na minha vida. Se ela não tivesse aparecido na minha vida, não a enfrentaria com tanta facilidade. Ela foi mesmo uma grande role model e chegou uma altura que eu até queria ser como ela. Eu adorava tanto, eu queria ser arqueóloga, eu queria estar a fazer a trança e estar a vestir as roupas que ela vestia e... Sei lá, até esqueci a ter um diário de arqueologia e lia livros de história e queria conhecer sobre civilizações antigas e queria ser exatamente como ela. E ela foi mesmo um grande impacto. E também foi graças a ela que estou a seguir o jornalismo de videojogos agora também por causa daquele momento que eu partilhei há pouco. Foi mesmo aquela paixão que ela me transmitia que fez eu... Literalmente ajudou-me a mudar o caminho até agora. E mesmo hoje em dia ela continua a influenciar-me. Ok, está bem. E a próxima pergunta do Chico é... E acho que esta vai ser um bocado difícil. Qual a tua música favorita do Vice City? Ah, do Vice City. Eu tenho muitas. Eu acho que a primeira seria o Out of Touch. Ok. Já não lembro qual é que a banda canta isso. Mas pronto. Eu também não vou cantar por causa do copyright. Está bem, é que eu quero dizer isso. Posso cantar se calhar só um bocadinho, não? Ok, se quiseres, podes. Sim. É legal. I'm out of touch, I'm out of time, but I'm out of my head when you're not around. É, pronto. Ok, pronto. Youtube, por favor. Acho que não vai levar para o copyright. Não, não. Foi um pouquinho. Também gosto muito do I Run So Far Away. Ok. Também gosto dessa. E também é aquela, como é que é... do Creatures of the Night, não sei. Ok. Existem muitas. Acho que eu estou a ver. Sim. Tem... CTA normalmente tem sempre uma rádio muito boa. Sim, está cheio de músicas boas. Até que estão a dizer que é melhor. É melhor do que rádio normal. Também. Não, porque eles deram só trabalho. Rockstar deu só trabalho. Estar, para além de pôr músicas de alta qualidade, estar a contratar pessoas, para estar a fazer programas de rádio, assim mais na brincadeira, assim quase no estilo de comédia para os tempos daquela época. Sim. E estar a fazer publicidades também assim meio brincalhonas com assuntos às vezes um bocado sérios, mas... Ah, vai fixe. Pois é. Pois é. Acabaram em músicas. Assim, o top. É assim, tem mais, mas também está o Billie Jean do Michael Jackson. Sim. Também vi uma que era o Japanese Boy. Também gostava muito. E como é que era? Video Kill the Radio Star. Acho que é essa. Sim. É essa. É essa que toda a gente sabe perfeitamente com música. Basicamente, vocês vão ouvir. Comprem um jogo só para ouvir a rádio. Vale a pena. Espero ter cantado bem, já de bem a música. Sim, sim. Não me preocupes. Já devem estar aí embaixo a pedir para fazer um episódio karaoka. Só disto. Pronto. Adoro. Então, a última pergunta do Chico é... Que personagem é que gostarias de fazer o cosplay? Eu acho que sei a resposta, mas vá, diz. Já fiz cosplay de algumas. Já fiz cosplay da Lara Croft, da Jill Valentine. Talvez uma personagem masculina, porque eu agora só tenho feito personagens femininas. É pá, gostava de fazer assim um cosplay bem detalhado do Edzio Auditore, do Assassin's Creed. Ah, ok. Dois Brotherhood Revelations. Sim. Porque o Edzio, ele é o melhor assassino. É, pois é. Digam o que quiserem. Foi o que deixou mais marca na franquia toda. Literalmente. E teve um percurso gigantesco. Nós vemos a evolução dele desde... Literalmente nascer. Sim. Até ser mais velhinho. Tudo o que ele passou. Todos os problemas. As adversidades. Até ele tornar-se um assassino. E depois um guia. Um líder para os assassinos. Para a Irmandade. E mesmo tipo os jogos que vieram depois. Às vezes fazem pequenas referências ao Assassin's Creed 2 e ao Edzio. Às vezes com pequenos easter eggs. Às vezes com a música do principal do jogo. Aquela que a gente ouvíamos quando estávamos ali pular pelos telhados. E, opa, sim. Edzio. Eu quero... Eu quero ouvir essa cosplay. Eu digo isto porque adoro o Edzio. Completamente. Ele deu-me vontade de aprender italiano. Eu também... Assim, pequenas falas que eu dizia também chegava a decorar. Portanto, assim, um bocadinho mais bárbidas. Mas... Requesté. Impaté. É. E eu também passei por essa fase. Ah. Mas pronto. São outros tempos. Já não há Edzio agora. Que tristeza. Por acaso, eu agora experimentei o Assassin's Creed Origins. Fiquei nisso. E não faltam jogar os que vieram a seguir. E o Bye é quase, quase, quase que teve ao mesmo nível que o Edzio. Quase. Mas pronto. Aí está. Só foi um jogo dedicado à personagem dele. Mas eu gostei muito da personagem dele. E senti grandes vibes. Que já não senti há muito tempo. Desde que eu joguei com o Edzio. Ele foi uma grande personagem. Também por ele mostrar mais o lado sentimental da vida dele. Por não ter medo de mostrar emoções. E mostrar que se preocupava com as pessoas. E também porque, pronto. Ele já lhe tinha acontecido coisas muito mais na vida. E isso me ajudava a ter aquela grande preocupação em estar a ajudar as pessoas. A estar a apoiar as pessoas. E eu achei-se muito fofinho da parte dele. Aquela preocupação extra que ele tinha com tudo. Ok. Está bem. E isto foram as perguntas do Chico. Um grande abraço para ele. E agora, Andréia, chegámos ao momento da pergunta ao OST. Podes perguntar o que quiseres. Que eu vou tentar responder. É assim. Tenho em conta que já passaste por tantas áreas diferentes. Ligadas à indústria dos videojogos. Sim. Na parte da comunicação. E agora estás numa empresa indie. O que é que tu gostarias... Ok, ok. O que é que tu gostarias de fazer eventualmente para a tua vida. Também ligada com outra parte da indústria. Assim, alguma área que quiseres seguir que ainda não seguiste. Não sei. Alguma coisa nova. Ok. É que vejo para o futuro. Ok. É a pergunta habitual. Então é isto que eu vejo para o futuro. Não, estou a brincar. Sim, para quem não sabia, eu estava aqui. A Isis. Ela ainda continua cá. Tudo bem com ela? Já saiu do colinho. É, foi. Pronto. Para o futuro, eu não sei. Eu sinto que sempre... Desde que eu cheguei a este ponto da minha vida, assim, mais avançado de idade, comecei-me a sentir também menos, assim, envergonhado conseguir fazer mais coisas. E eu sinto que sempre que me apetecia fazer algo, eu tentava. Eu já passei por página de notícias de videojogos, já tentei passar por um canal de gameplays, já passei pela página de videojogos, agora estou a estudar, a criar videojogos em si. E ao mesmo tempo a fazer isto, que é fazer entrevistas no mundo português. Eu vou dizer assim, porque eu tento entrevistar de tudo, do mundo de videojogos, já temos aí a Raquel, que é uma escritora do futuro, bem aí. E não posso dizer a quem, vou só dizer a quem é um comediante e ficamos por aí. Cosplayers, também já tenho na lista, Polaneado, agora... Pronto, ando sempre aqui um bocado à volta de tudo o que me aparece à frente e estou sempre mais do contente de fortinhar a sua história. Então, como eu neste momento estou-me a focar em entrevistas e criação de videojogos, é melhor que um foco só nisto, porque já me ocupo o tempo todo que eu tenho. E não me meto ainda mais uma ideia na cabeça, senão depois é uma dor enorme. Não teve tempo para o fazer. É. Então, e o que é que sentiste? Pronto, este projeto requer muita interatividade, tu precisas estar a falar com a pessoa, também precisas estar... Pronto, e também a parte da câmera, estás a mostrar a tua cara, sentes que isso foi um grande obstáculo? Não sei se já tinhas feito algo parecido antes. Agora, já não. Como falei antes e estou sempre a falar aqui, pronto, nos tempos que eu andava na Portal Gamer, eles basicamente introduciam-me ao mundo dos podcasts, de videojogos. Eu fui aos bocadinhos, primeiro, para dentro daquela falta da vontade para dar a minha opinião, porque foi algo que sempre me marcou muito na minha vida. Eu tinha medo de errar a falar, então era muito contido. Comecei a ganhar a vontade com isso, depois lá apareceu o episódio especial que mostrei a cara pela primeira vez, tipo... Ah, meu Deus, é uma coisa enorme. Tipo, não. Não é nada. É a minha cara, tenho que viver com ela, estou aqui para isto, para o que der e vier. Então, eu não senti, assim, grande entrava, começar isto. Isto foi mesmo... Ficou-me cá o bichinho dentro. E eu pensei, eu quero voltar a fazer podcasts, mas vou fazer de algo que eu gosto de fazer e que tenha a minha marca pessoal. E eu sei que não há mais nenhum podcast que tente dar de conhecer de forma tão pessoal os entrevistados como eu tento. Pelo menos eu acho isso. Eu reparei nisso. Se houver mais alguém, por favor, digam-me que depois tem que haver guerra atrás do prédio às duas da manhã e não é nada bonito de saber e pronto. Mas, por acaso, eu reparei que isso foi uma das características que eu achei tão única em relação ao teu podcast. Porque, por exemplo, quando eu recebo convites, normalmente é mesmo para entrevistarem diretamente sobre coisas que gostariam de saber. Só que eu reparei que tu tentaste dar, assim, aquela extra camada. Ok, eu não vou só fazer perguntas a ti. Eu vou fazer perguntas ao teu namorado, à tua best friend e vou saber coisas que se calhar tu não queres que eu saiba sobre ti. E eu gostei disso. Eu gostei disso. Por acaso, foi mesmo para eu, como entrevistada, senti aquela mais coisa. Ok, eu vou ser surpreendida, de certeza. Não vai sair coisas daqui que eu não estou à espera. E foi? E foi surpreendida, sim. E acho que isso é um formato bastante único. Acho que sim. Está num bom caminho. Ok. E consegui-te responder, então, à pergunta? Sim, mas eu também queria saber, assim... À vontade. Uma área mesmo completamente nova, se calhar, que ainda não tem experiência ligada a alguma coisa que tu queiras seguir dentro da área dos videojogos. Por exemplo, tu tens a parte da produção, tens o desenvolvimento, também podes ser músico, quem sabe. Designer, não sei, alguma área que um dia gostaria de experimentar no futuro. Sim, uma área, assim, que gostasse mais... Assim, tens aí o bichinho, mas ainda não comentaste a desenvolver. Sim. Eu, se calhar, a este ponto, ainda não sinto, assim, algo diferente de gostasse. Mas, eu, basicamente, vou-te explicar também o episódio, ainda tem tempo, posso falar à vontade. Eu, neste momento, estou a estudar, basicamente, estou-me a focar como game designer. Então, tudo o que passa por criar a história, o tipo de jogo que acontece, mecânicas, tantatatatatã... Isso sou tudo eu que tive que pensar, e continuo a pensar. E, graças à minha escola, ao curso, eu estou a conhecer uma malta que nunca pensei conhecer na minha vida. Eu nunca pensei... Eu estou, num dia, a falar com um professor sobre gostar de aprender mais sobre escrita de terror. Ah, isso é interessante. E, no dia a seguir, ele passa-me um contacto, estou a falar com um narrative designer. Alguém assim, a sério, na nossa indústria. E estamos ali a mudar ideias entre um e o outro. E, não sei, tem sido uma viagem incrível. Só vou dizer isso. A minha mãe está sempre preocupada. Estás com muito trabalho e tal. E eu, sim, mas tem que ser ele. Pronto, ao menos gostes, o que estás a fazer, é o que importa. E eu, pois, tem que ser. Então, e quais são as tuas expectativas para o futuro? Por exemplo, tens alguma empresa em específico que gostarias de trabalhar? Ou vais fazendo pelo que aparece à frente, o que te interessa? Ok. Ok. Eu não sei. É assim, sendo cá de Portugal, eu também. Agora só sinto um bocado daquele peso da família. E, por muito que fosse bom para mim, eu não gostaria de arrastar a minha namorada, por exemplo, para Los Santos. Ou assim, estou a dizer, supostamente. Sim, sim, sim. Então, se conseguisse uma oportunidade, talvez uma empresa que conhecemos muito bem, porque estão sempre a trabalhar ao lado do curso, digamos assim, a Nerd Monkeys. Já era muito bom, mas assim, aquela empresa que eu digo que era ideal para mim, foi, e se calhar adivinha-se, pelo jogo que eu falei, que é o meu favorito, era a 2K Games. Porque, é assim, Rockstar e CD Projekt Red são muito grandes para alguém que está a começar. Era logo ali e... Eres quase queimado de vivo, trabalha. E depois há aquela coisa que é sempre muito xíria, que é estou a tentar entrar nessa indústria. As pessoas, à minha volta, acham piada e tal. Depois estou a falar com a minha namorada e digo-lhe, olha, eles estão a acabar o Cyberpunk. Já andam a dizer que andam a trabalhar tantas horas. Já andam, tipo, fisicamente doentes de não comer e não dormir. E o Crunch. É neste mundo que eu quero entrar. E depois fica uma salida, tipo... Ai, que isto vai ser bonito. É assim, começar por projetos pequenos, se calhar, é a minha melhor opção, sim. Mas olha, a 2K Games é uma escolha interessante. Eles estiveram por trás do Bioshock, por exemplo, que é aquela franquia que eu adoro muito. Acho que sim. Mas agora também estou a trabalhar no Bioshock 4. Ah, pois é. Estão à volta disso. E estão a contratar pessoas. Ah, ok. E eu a este ponto acho que ainda não me qualificam para isso. Talvez um dia. Por agora, contente-me que o projeto que estou a trabalhar neste momento, basicamente, é a minha homenagem ao Máfia. Ou ao Cabrinha e Cabrinha. Sim. É lá. A curiosa. Em breve, és capaz de ouvir a falar sobre isso na Esquerda Potato. Eu trato de enviar o e-mail. Se calhar até sou eu a cobrir. Ah, se calhar. Olha, sim. Olha, mas estou-me bastante curiosa. É assim. Sim. Então, assim, uma última pergunta. Sim. Então, e se tivesses a oportunidade de trabalhar, pronto, para essa empresa de sonho, nesse caso, a 2K Interactive. Sim. Mas, remotamente? Remotamente? Sim. Sim. Num estado mais avançado da tua carreira? Sim. Sem uma possibilidade? Não vejo. Por que não? Eu nunca fui muito pessoa... Não levem a mal. Eu adoro a natureza. Assim, férias, passear, andar na montanha, atividades radicais, é o meu ideal de relaxar completamente da vida do trabalho. Só que eu consigo muito bem ter... trabalhar em casa. E não passar completamente da marmita com isso. Andava muita gente toda maluca. Que andámos aqui, foi aqui, um, dois meses em aulas online. E eles, de tipo, opa, já começo a apanhar o seca. E isto não se faz nada. Estão cá em casa, querem ir para a escola. E eu aqui de calça e de pichama, tipo, falem por aí, vá. Estou aqui a ouvir a minha musiquinha de fundo. Mas... É, também sim, também sou dessas pessoas, tipo, não me importa ficarem. Sim. Mas pronto, depois há aquela coisa que é... Eu gosto muito de fazer o café da tarde, assim, neste formato, online. Mas também tenho muito aquele bichinho que gostava, como tudo, de ir para os eventos e falar com as pessoas. Estar lá mesmo. Assim. Pronto. Não sei. Neste momento... Em breve, quem sabe, pode ser que montes ali um cantinho, naqueles eventos, por exemplo, a Iberanime, a Comic Con. Estes ali um cantinho do café da tarde, ali, entrevista a pessoas, assim, em direto. Ah, pois. Vai ser interessante. Na casa do sábado. Assim? Eu digo isso porque, por exemplo, o Café Magico já fez algo parecido num evento. Sim. Porque eu me lembro do Lisboa Games Week, era estar, literalmente, ali, em direto, a entrevistar pessoas dentro da indústria. E era engraçado. Ia ser uma ideia. Sim. E eu, por acaso, estou sempre a nessa. Eu já tinha o Eduardo a dizer, olha, se alguma vez precisarem de alguém para entrevistar num evento e tal, digam aí. Olha, acho que sim. Acho que seria fixe. Tens talento para isso. É? Digo já. Ok, pronto. Já aqui dito pela Andreia que eu tenho talento para apresentar. Uma jornalista. Pois. Ah, pois. Pronto. Mais alguma pergunta? Ou fica por aqui? Eu já fiz mais cúma, desculpa falar. Não faz uma... Normalmente, se eu pensar, diz, é uma hora, chega a uma hora e vinte e eu... É uma pergunta. Mas pronto. Ok, eu não sei se já disseste o nome da tua gata, mas gostaria de saber ou não. É Isis, com uma deusa. Isis, gostei. Ponto de apoio para os trabalhos. A pesquisa que a minha namorada fez, para lhe dar o nome. Ah! Ela é deusa grega, deusa romana, é... Acho que é... Acho que é grega. Eu sei que neste momento já temos aí alguém, nos setembaixo, a berrar connosco. É a deusa romana do sol. E nós a dizer que é grega. E... Pronto. Pedimos desculpa e, como costumo dizer, no final do ano, eu compro-te um sugo, para compensar. Pronto. Ah, deusa romana, sim. Porque o deus grego do sol era o Apolo. Pois. Então sempre é... Sempre é isso. Ok. Pronto. Lá chegámos. Nem tivemos que a descançar. Acho que está a ver. Acho que não tenho mais nenhuma pergunta. Terminamos com o nome da gatinha. Ainda bem. E, pronto, para acabar, queres fazer, assim, publicidade, alguma coisa, muito rapidamente? Ok. Então, se quiserem acompanhar aqui a minha pessoa, podem encontrar-me no Instagram, no Facebook, no Twitter, por AngelicNight, meu nome, nickname. E, também, no canal do YouTube, podem acompanhar-me por Andréia Mendes, porque, pronto, é um nome genérico, mas... Pode ser que, em breve, consiga mudar-lo para algo assim mais específico, para ser mais fácil as pessoas encontrarem-me, mas... É isso. Ok. Não tens que te preocupar, porque, como sempre, vão estar todos os links aí em baixo. Para quem esteve aqui, ouvir-nos falar durante este tempo todo, muito obrigado. Espero que tenham gostado. E, com isso, espero que tenham um dia ótimo. E vejo-vos na próxima entrevista.